Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, a partir de agora sejam todos bem-vindos. Hoje, 12 de maio de 2023, é pessoal, e mais uma vez começa a chover no Rio Grande do Norte, em algumas cidades como Equador, Carnaúba dos Dantas, né, que há mais de 15 dias não chovia e hoje à tarde volta a chover novamente, graças a Deus o calor estava de arrebentar mesmo, gente, o calor estava forte, né, e graças a Deus essa chuva veio para amenizar. Confira nas imagens aí, logo a seguir pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Olha aí, faz tempo já que está assim, ó, aqui, pia. Chama, grossou mesmo agora, ó. Só o luxo, está voltando. Aqui é pesado, só voltando. Até o curso do meu banho.